O que é o Centro Espírita União? Queridos amigos do Centro Espírita União, estamos voltando com o nosso plantão de respostas. Hoje nós vamos responder perguntas sobre João Batista. Por que motivo João Batista provocou Herodes? Ele precisava ser tão rigoroso com o rei? A gente pensando bem, até poderia pensar que ele não tinha nada a ver com a história, porque ele foi cutucar por um motivo que o levaria inclusive à morte. O Herodes, que era um dos tetrarchas lá de Israel, ele tinha se consorciado com Jezabel. A Jezabel era a esposa do irmão de Herodes. E o pior, esse irmão não estava morto, ou seja, eles estavam vivendo contra, de uma forma contrária à justiça daquela época. Então, ele proclamava isso a quem quisesse ouvir, que aquilo estava errado, que era um pecado e tudo mais. E aí, essa esposa, essa consorciada, ela começou a ter o desejo de vingança, odiava o João Batista, numa festa, enfim, ela acabou convencendo o Herodes, através da filha, que deveria decapitar que ela queria receber de presente a cabeça de João Batista. Então, é isso que aconteceu. Realmente, pensando bem, João Batista tinha uma reputação a preservar. A preservar ele era assim, não era uma coisa hipócrita. Ele defendeu a hipocrisia terrivelmente. Então, se ele tivesse passado pano, digamos, nesse termo que se usa muito hoje, seria como concordar, aceitar ser conivente com uma situação dessas. Ele tinha que deixar esse exemplo, porque era a conduta dele extremamente correta, que fazia ele se manifestar. Então, estar coerente com a sua personalidade e um exemplo bastante bom que ele deixou para a posteridade. Por que, abro aspas, entre os nascidos de mulheres não se levantou ninguém maior que João Batista? Fecho aspas. Olha, Jesus tinha tanto apreço por João Batista que ele não perdia a oportunidade de enaltecer o trabalho de João Batista. Esse foi mais um. Então, eu vou explicar rapidamente o que sucedia. É um contexto. João Batista estava preso. Sabia que, logo depois, iria morrer. Sabia disso. Então, na prisão, chegaram discípulos de João Batista. Ele tinha um grande número de discípulos. Eles estavam com ciúmes, porque Jesus estava se projetando muito. E o líder deles, o doutor deles, digamos, estava na cadeia. E se sabia que o destino ia ser a decapitação ou outra forma de morte. Porque a Jezabel odiava muito. Ela queria isso. Então, eles foram até Judas e colocaram isso. Se aproximaram, colocaram, foram até ele e reclamaram de Jesus. Porque eles já tinham sido envolvidos por fofocas, digamos, por fakes e por envenenamentos dos pensamentos. Então, eles estavam com essa situação. Aí, o Batista, João Batista, enviou discípulos até Jesus. Para perguntarem o seguinte. És tu que vem ou deverá esperar outro? Ou seja, é você que é o Messias? Então, eles foram até Jesus. E quando eles fizeram essa pergunta a Jesus, transmitindo o pensamento de Elias, Jesus responde. Sim, agora vejam, eu estou contando uma história, né? Vejam o que eu vou fazer. E vocês vão contar para João Batista. Então, Jesus produziu curas, curou pessoas, curou cegos, endemoniados. Eu sou daqueles, entre aspas, milagres que Jesus procedia. E eles, então, o levaram até João Batista a isso. Quando eles saíram aqui, João Batista falou isso. Perdão, Jesus falou isso. Pelo apreço que Jesus tinha por ele. Aos discípulos de Jesus que estavam ali. Então, ele falou. Dos nascidos de mulher ou de mulheres. João Batista é o maior, é o melhor que tem aqui na Terra. Então, é essa história maravilhosa que passa nos evangelhos, é relatada. Porque o fenômeno da transfiguração descrito nos evangelhos é tão importante? Olha, esse fenômeno da transfiguração é bonito para nós, espíritas. Porque ali tem um monte de fenômeno espírita. Jesus chama Pedro, João e Tiago. Os outros dois são irmãos. João, filho de Zabedeu. Não é o João Batista. São histórias diferentes. E os leva até o monte. E orando. O que eles viram? Jesus se transformou totalmente. Ficou iluminadíssimo que mal conseguia abrir os olhos. De uma luz branca, reluzente. E aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. Ora, os evangelistas, quem assistiu e quem faz os relatos, não sabiam que era Jesus. Porque não tinha como ter fotografia naquela época. Como é que eles sabiam que era Elias? E como é que sabiam que era Moisés? Mas era a visão espiritual que é a segunda vista. Não é que é a vista do espírito. Aqueles espíritos viram isso. E por que Jesus estava todo iluminado? Era uma luz só. Era o perispírito de Jesus que eles estavam vendo. E é um perispírito puro. Puro, imaculado. Como a gente falou. Como é que ia batizar um espírito assim? Então, ele estava ali em espírito. Naturalmente, estava ali o seu corpo próximo. Mas ele estava ali em espírito conversando com os outros. E Moisés e Elias estavam materializados. E aqueles três apóstolos viram isso e ficaram tão surpresos. Que se prostraram no chão. Vem uma nuvem que envolveu todos de luz. Isso também é um fenômeno mediúnico. Que espíritos muito iluminados também produzem isso. E também teve a voz. A voz direta que se ouve. Que atribui a um espírito. Que esse espírito está muito elevado. Produziu ali naquela situação. Por que é importante isso? Porque aqueles apóstolos passaram adiante. Jesus pediu que fizesse isso depois da sua morte. Passaram adiante essas histórias. Mostrando, colocando aqui no Novo Testamento. Esses conceitos que eu falei para vocês. Da mediunidade. Da voz direta. E tudo mais. E isso ficou na nossa história. E a gente, espírito, entende bastante isso. E em relação à volta de Elias? Isso está em vários pontos. Principalmente no Evangelho de Mateus. Capítulo 3. Que ele fala do Elias. Perdão. No capítulo 11. Ele fala de Elias. Com todas as palavras da boca de Jesus. Transcrita nos Evangelhos. Elias reencarnou como João Batista. Reencarnou como João Batista. Numa missão também redentora para ele. Porque na época de Elias. 900 anos antes. Ele tinha passado pelo fio da espada. Ele em defesa do Deus único. Passou. Que era o conceito principal dos judeus. A nossa. A contribuição importante dos judeus para nós. O conceito do Deus único. Que ficou. Ele defendeu. Passou pelo fio da espada. Centenas de profetas do Baal. Que era um deus do paganismo. Então ele viera com essa missão. Isso está escrito em vários pontos do Evangelho. Maravilhosa a história de João Batista. Grandiosa. Por que é comum confundirem João Batista com João Evangelista? Olha, João Batista conviveu. Ele foi, inclusive, ouviu as pregações de João Batista lá no Jordão. Mas as histórias são totalmente diferentes. João Batista, filho de Isabel e Zacarias, primo de Jesus. Aliás, naquela localidade pequena havia muito parentesco entre eles. E às vezes até por consideração eram parentes. Por consideração, muitos irmãos citados de Jesus eram por, enfim, tratavam todo mundo como irmão. Mas João Batista tinha essa ascendência e a tarefa de João Batista era pregar essa renovação, arrependimento dos pecados, tomar uma nova vida. João Evangelista viria, depois era jovenzinho, quando ele entrou no apostolado. O convite foi um dos primeiros que abraçaram a causa de Jesus. Ele teria muitas tarefas a fazer. Filho de Zebedeu. Ele escreveu os Evangelhos. Ele difundiu o cristianismo em muitas regiões da Grécia atual, Turquia. Éfeso, por exemplo. Igreja de Éfeso, onde ele foi com Maria. E escreveu o Evangelho, o Evangelho de João. Morreu com idade avançada, há mais de 90 anos. O único que não foi martirizado. E ele, então, é importante que Jesus confiou a ele, a sua mãe. Quando estava na cruz, mãe, esse é teu filho? Filho, essa é tua mãe. Num momento mais emocionante, talvez, do Evangelho todo. Enfim, são pessoas diferentes. Agora, por que as pessoas fazem confusão? É porque não estudam, não leem. Os Evangelhos trazem lições maravilhosas para nós. Enfim, chegamos ao final. Pena, não é? Mas vamos fazer as nossas comemorações de São João, claro. Mas nos alimentando, tudo mais. Não nos esqueçamos. Desse profeta, o último profeta do Antigo Testamento, que veio, executou, cumpriu a sua missão maravilhosamente, por Jesus, por amor a nós. Deixou esse legado maravilhoso, que foi a base do cristianismo. É isso. Nós esperamos ver vocês numa próxima ocasião. Tchau. 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 Tchau.